Domingos, nos Santos, no bairro do Brisamac, em João Pessoa. Quem está lá direto do local e conta maiores detalhes sobre a insegurança na região é o meu querido Washington Luiz. Washington, qual a reclamação dos moradores aí da região Washington? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Estamos de volta a uma situação extremamente preocupante porque os bandidos, eles não escolhem hora, não escolhem dia e nem tampouco as vítimas. Aqui já aconteceram assaltos em diversos horários. Primeiro, as pessoas que chegam para trabalhar nos prédios aqui do Brisamac e nas residências, principalmente aquelas secretárias do lar, elas já ficam sem celular porque muitas já perderam celulares aqui. No final da tarde, os moradores não podem porque aqui até então é um bairro tranquilo, gostoso de se morar. Aqui dá acesso a BR, dá acesso à Avenida Epitácio Pessoa. Então, o bairro do Brisamac é um bairro hoje querido, mas eles estão passando por uma dificuldade enorme. Os elementos assaltam e muitos seguem para o bairro São José e seguem também aqui para outra comunidade que tem aqui nas imediações. Mas na maioria das vezes, já os moradores, inclusive, já fizeram até perseguição. Eles assaltam e saem com destino ao bairro São José porque eles não vão para Epitácio Pessoa, Bruno, porque sabem que tem câmara de segurança e podem exatamente serem flagrados, mas tem sido recorrente. Primo Dom está aqui e também outros moradores, vai conversar conosco para saber se é a situação que vocês estão vivenciando aqui. Muito bom dia, Primo Dom. Primeiro, muito obrigado por nos atender e a gente está prestando esse serviço à comunidade, chamando a atenção das autoridades. Como é que tem sido o dia a dia de vocês aqui no bairro? Olha, primeiro, bom dia a você, agradecer a você, a Bruno e os demais que fazem a Arapuã nos prestigiar e nos colaborar com a gente para ver que nós estamos passando aqui, sofrendo essa violência aqui no bairro. O pessoal aqui, eu gosto, e Bruno, de 5h30 até 6h da manhã não sai mais de casa porque é contínuo o assalto aqui dentro. E hoje aqui o bairro perdeu o brilho das caminhadas que o pessoal fazia andando aqui, olhando aqui o bairro aqui, visitando, porque de 5h até 7h da noite aqui é um pouco escuro essa avenida aqui. Então o pessoal faz aquela abordagem, pega e vai embora, até às vezes, mas se der a morte aqui, como aconteceu aqui, nesse cruzamento aqui. Então nós estamos pedindo a vocês, agradecendo socorro para todos os moradores daqui. É o que nós estamos precisando, é disso, de segurança, nada mais segurança, para que nós pudéssemos viver mais bem, com tranquilidade com nossos filhos e mulher e todo o pessoal que trabalha aqui. Um pessoal que trabalha aqui é um pessoal mais humilde e que não tem conceito de vir de carro ou de moto, mas mesmo quem vem de moto é perigoso. Aqui, repito para vocês, na última esquina ali perto do próximo ano, vi um rapaz de moto, que deram a abordagem, levaram a moto do rapaz e foram sentidos, mandar carulho, ninguém sabe mais nada aqui. Então é isso que nós estamos precisando de vocês e do comandante-geral da Polícia Militar, como também do secretário de Segurança do Estado, para que nós pudéssemos fazer o nosso bairro brilhar, como você falou, brilhar muito mais ainda, com a paz e o amor e a nossa felicidade, nossa tranquilidade para nossas famílias e filhos e o pessoal que mora aqui nos arredores da gente. Mais uma moradora aqui, a senhora também já tem pessoas aqui, diversas, que já foram assaltadas. Exatamente, eu falo por mim e por todas as empregadas, as secretárias do lar, porque quando a gente desce do ônibus ali, desce todas as carreiras, com medo, porque a qualquer momento a gente pode ser abordada. Desce 10, 12 de uma vez, então a gente fica assustada. Tem que andar em grupo, né? Em grupo, desce umas 10 ou 12 de uma vez, tudo de uma vez, as carreiras, porque a insegurança é total. Aqui várias pessoas já tiveram furão assaltada? Já, já. Umas sobem, outras vão para o lado, outras vêm para cá, e uma acompanha a outra, e as carreiras segurando a bolsa com medo, assombrada mesmo, eu mesmo sou uma. Eu chego aqui assustada, as carreiras. Bom, as pessoas estão chegando aqui, chegando mais uma moradora aqui, está falando sobre a questão da insegurança. Seu nome é? Lourdes. A gente aqui anda com medo, anda olhando para o canto, olhando para o outro. Uma vez, aqui mesmo, nesse pé de árvore, eu vi uma salva. E é assim, né? A gente queria, assim, que viesse uma viatura, pelo menos de manhã. No horário de pique, né? No horário de pique. Então, vamos aguardar que as providências sejam tomadas, né? Com certeza. Eu confio em vocês, principalmente a nossa, a Arapoca é líder em audiência em todos os horários, não tenho dúvida, não é o que digo, mas é o povo que diz, transmitindo para vocês, e que leve essa mensagem ao nosso comandante da Polícia Militar, e também ao secretário de Segurança, para que veja com carinho o nosso bairro. É um bairro tão bom como esse aqui. Os horários críticos é de 5 da manhã até 8. Até 8. E de 5 da tarde até, Deus te nome de conta, 7, 8 horas, entendeu? Aí vai, não tem nenhum problema. É isso que eu quero de vocês, esse carinho, esse amor, porque aqui a gente ama isso aqui. Isso aqui é o nosso coração, entendeu? Bata acelerada aqui dentro com todo mundo que mora aqui, é a paz que reina aqui para com todos nós. A vocês, meu abraço, bem-vindo. Bruno, agradeço a você, um beijo no coração para todo mundo aí, vocês. Sinta-se em casa aqui com você. Muito obrigado, primório. Um abraço, viu, primo? Um abraço. Ô, Bruno, enquanto eu conversava com o Primo Dom, para você ver como são as coisas. Aqui na sacada, as pessoas aqui, ó, na janela, acompanhando, tomaram o conhecimento que nós estamos aqui. Todo mundo acenando aí, ó. São diversos apartamentos que nós fomos aqui a acompanhar. As pessoas estão aqui acompanhando. Muitos que queriam também estar fazendo essa reivindicação. E a gente... É, doutor Carlos Pereira. Foi meu irmão. É, é o irmão dele. E aí, tudo bom? E aí, bom dia, tudo de ordem? Estão fazendo um apelo aqui porque os assaltos aqui têm sido constantes. É verdade. É verdade. Eu vi até um vídeo, foi naquela parede ali, amarela. Uma senhora, de seis horas da manhã, né? Já comentei a um capitão, um amigo meu. Mas aí tu vê polícia nas ruas. Aqui em João Pessoa, você não vê polícia nas ruas. Você vê em carro. Polícia tem que estar a pé nos bairros. Então é por isso. Então tá aí, Bruno. Feito o apelo. Nós estamos aguardando aqui, ó. As pessoas estão acenando aqui pro programa, viu? Muito obrigado. Então tá aí. A liderança da TV Arapuã é inquestionável, viu, Bruno? Então, as pessoas aqui na sacada, nos diversos apartamentos aqui, cumprimentando, inclusive, a nossa equipe. E a você, viu, Bruno Pereira? Ao vivo, o Austin Luiz. Esperamos que o retorno seja dado às autoridades, pra que, neste horário, as viaturas e até mesmo o policiamento possa dar uma assistência aos moradores aqui do bairro do Brisamar, que estão clamando pra que os números de assalto possam diminuir. É com você, Bruno. Forte abraço. É, o Austin, obrigado. Quero abraçar todos os moradores aí da região do Brisamar, aos tantos amigos e amigas que moram aí nessa região, ao pessoal que acorda cedo para trabalhar, principalmente nesse horário. Eu fico imaginando como é que a criminalidade, como é que esses vagabundos são tão maldosos, né? E principalmente nesse horário, principalmente nessa hora, assaltando as pobres trabalhadoras e os trabalhadores que acordam cedo, que estão descendo nas paradas de ônibus para iniciar o seu dia de trabalho. Nem quem trabalha como secretária do lar, nem quem trabalha como auxiliar de serviços gerais, que muitas vezes são pessoas simples e humildes, nem essas pessoas escapam desses criminosos, né? Muitas vezes você vai, um celulazinho que tem um celulazinho simples, eles vão, tomam, batem, agridem. Infelizmente é uma realidade do país que a gente vive, você só muda de endereço e a situação é a mesma. Mas com o pouco que tem, a gente precisa pedir. Eu me dirijo às autoridades de João Pessoa, ao secretário de Segurança Pública, ao meu amigo doutor Jean Nunes, ao meu amigo coronel Sérgio Fonseca, para que eles possam tomar iniciativas no sentido de fazer um reforço no policiamento aí na região. Porque sem sombra de dúvidas, a presença da polícia gera uma sensação de segurança, evitando muitas vezes a prática de crimes por parte dos criminosos. Então, esperar que nessa região aí do Brizabá, o policiamento possa ser reforçado. Eu quero abraçar e agradecer a audiência de todas as pessoas, quando nós estamos numa rua, programa ao vivo, quando o repórter está lá, as pessoas saem, cumprimentam, falam, como é bom saber da nossa audiência em todas as regiões da cidade. Olha, daqui a pouco eu mando...